Estou te falando. Vai sim né. Olha lá o pezão. Uma mucura. Rato. Porra. Que diacho de rato desse tamanho é isso? Rato. Camundão. Cachorro. Um cachorrinho. Um cachorrinho. Dois cachorros. Olha. 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 Ela está parindo o cachorro. É. Não sei qual é o nome dele. É o colega do. Do. Achei a Marcos. Ela vomitou. Comeu dois cachorrinhos ela. Não. Dois cachorros não. É dois cachorros. Vomitou já. É cachorro sim. Que rato. Pô. Pô. Você é cachorro rapaz. Dois cachorros. É doida. Que rato. Que rato. Poxa. Já estou errado. Poxa. 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 Poxa.